A administração municipal de Rio do Campo vem se destacando no apoio ao empreendedorismo no município. Através da parceria com o SEBRAE, planeja-se abrir a casa do empreendedor em 2023 para auxiliar quem tem ou quem quiser ter o seu próprio negócio. Além disso, recentemente foi entregue o Plano de Desenvolvimento dos Setores Econômicos de Rio do Campo, que é um estudo feito junto ao poder público, empreendedores e sociedade civil do município. Realmente dá esse suporte para o empreendedor para fazer o desenvolvimento econômico aqui no município, essa visão aqui do Vidal como prefeito, realmente investir na gestão dos negócios, investir na gestão de geração de emprego, abrir novos negócios, expandir esses empreendimentos aqui de Rio do Campo que já existem também. Então realmente acredito que vai dar um... tem que se iniciar esse trabalho, mas realmente ele vai dar um salto bastante produtivo para o município nos próximos anos com a criação desses trabalhos que a gente está fazendo aqui. Como a gente quer avançar na melhoria de tudo na cidade, precisamos pensar nos empreendedores, nos novos negócios, nos negócios que já tem no município e tentar melhorar isso a cada dia. E nós sabemos que o SEBRAE tem ferramentas ótimas para isso e é esse conhecimento que a gente está buscando através deles para repassar isso para o nosso pessoal, para o nosso empreendedor do município. De encontro a esse apoio, outro destaque foi o Código de Defesa do Empreendedor, sancionado pelo município. A lei aprovada estabelece direitos garantidos ao empresário, tais como a intervenção mínima do município sobre suas atividades. Também garante que o município de Rio do Campo passa a ser um parceiro e facilitador da atividade econômica para o empresário. O Código de Defesa do Empreendedor, a gente trouxe então desde o início a ideia de fazer um projeto bem completo. E ele traz como características principais a facilitação para a abertura de empresas, então a gente vai automatizar esse processo de abertura junto com a JUSESC e com o sistema estadual para poder auxiliar o empreendedor na rapidez da abertura da empresa. A gente também vai estar classificando todas as atividades, conforme o CNAE, em riscos, que vão ser de baixo risco, médio risco e alto risco. A principal diferença nessa classificação é que as atividades de baixo risco, a gente vai dispensar de alvará, de licença e o alvará sanitário. E também vai estar dispensando das taxas relativas aos alvarás. Todas essas ações visam dar mais amparo ao empreendedor, para que possa gerar mais empregos no município. A gente vê com bons olhos, né, o município está atento à necessidade do empreendedorismo na cidade, olhando sempre pelo empresário, né, a gente sente essa necessidade e percebe que o município está tendo interesse em ajudar todo mundo, liberando a burocracia, né. A pessoa hoje, quando precisa de alguma coisa, às vezes acaba esbarrando em algumas leis e algumas burocracias para estar abrindo sua empresa e com esse processo do município, com essa lei que eles estão fazendo, né, do empreendedorismo, né, vai acabar ajudando bastante as pessoas aí. Legenda por Sônia Ruberti